Então, comentando sobre a questão do Ré com baixo Fá sustenido, o Lack of Games, que curte um chamamé, ele explicou que existe uma forma de fazer o Ré normal, com o dedinho, aqui na nota Fá sustenido. Eu peço desculpas que eu não preparei nenhum PDF aí pra mostrar na tela, certo? Mas existe sim, na teoria, isso aqui é um Ré com baixo Fá sustenido, porque é um Ré que a nota mais grave tá com baixo Fá sustenido. Porém, nas Ré de Harmonia, quando a gente estuda um pouquinho mais, isso já não é recomendado se fazer, por quê? Porque você tá duplicando a terça. Na série harmônica, a terça é uma nota mais tensa do que a quinta, a gente evita, certo? O primeiro candidato a duplicar é a tônica, em segundo lugar a quinta, né? Porque a gente tá trabalhando com três, a gente geralmente toca com quatro dedos, quatro vozes, né? Então, se vai fazer assim, tem que ter o Lá na ponta, certo? O mais utilizado é assim, né? Que é como se a gente fizesse literalmente uma inversão, né? Aqui tá o Ré maior, daí você joga o baixo, né? Aqui, tá? Fá sustenido. Então, ele tava no Mizinho e jogou pro Misão, é literalmente uma inversão. Ele era a nota mais aguda e você jogou pra nota mais grave. Obviamente, você pode fazer assim, mas a maior parte das pessoas faz assim, ou eu gosto de fazer muito assim, ou assim, certo? Né? Dois, dois, três. E daí, né? O que eu tava falando, tem duas consequências de fazer isso. Uma que eu vou demonstrar mais no detalhe depois, que é a questão da condução de vozes, né? E a outra, é a questão do peso, né? Então, por exemplo, ó. Tá a música lá, assim, ó. Sol, Ré com baixo e Fá sustenido. Daí, você joga esse Ré aqui com baixo e Fá sustenido aqui. Né? Eu fiz com a pressão que é bem mais fácil do que fazer assim, se esticar. Eu uso também, mas só quando eu realmente sou obrigado, tá? Daí, fica ali, ó. Né? Olha a diferença. O baixo, Sol, Fá sustenido no grave e no grave. Então, fica um baixo menos quebrado, porque antes ficou Sol, Fá sustenido, Mi. Então, fica menos quebrado, certo? Fica mais contínuo, porque não é normal a gente cantar. Sol, Fá, Mi. Né? Normalmente, é Sol, Fá, Mi. É isso que acontece na melodia do baixo, né? Então, por isso que esse formato, normalmente, não é interessante. Exceto se você tocar o Sol aqui, ó. Daí, você já resolve o Mi menor para o baixo na quarta corda. Se você fizer isso, vai ficar mais coerente, né? Não é uma questão de soar mal, exatamente, certo? Soa mais, né? Mais agudo, soa mais quebrado melodicamente, certo? E tem a questão do contraponto que eu vou explicar agora, que é um pouquinho mais complicado. Que é o seguinte. Então, ó, por exemplo. Música Choram as Rosas. Choram as Rosas. Seu perfume agora se transforma em um animaço. Então, ó, vou pegar só esse... Aqui o Sol, ele tá sem a quinta, tá? Isso piora um pouco a nossa análise, mas, ó... Vamos analisar os movimentos que foram feitos. Sol foi para Fá sustenido no segundo acorde. Desceu uma segunda menor. O Ré continua Ré. Nos dois acordes, continua Ré. Não muda. Aqui o Sol foi para Lá. Certo? Então, subiu uma segunda, ó. Então, aqui desceu. Aqui ficou parado, né? E aqui... Né? Subiu uma segunda. Cada corda tá gerando uma melodia diferente, tá? E mesmo que fosse o Si. Aqui desceu o meio tom, no Sol com Fá sustenido. E aqui desceu um tom, certo? E terça é mais normal, sim, que duplique, né? A terça é naturalmente mais rica do que as quintas e as oitavas. Vamos colocar assim. E o Ré permaneceu, né? Daí, o que que acontece se eu utilizar um Ré com baixo Fá sustenido duplicado? Por exemplo, eu vou pegar esse voicing aqui pra fazer esse formato aqui. O pessoal gosta muito, a gente ensina bastante na internet também, né? Que é o Ré normal, só que você faz com os dedos 2, 3 e 4. E põe o baixo no misão, né? Então, quando você faz isso, o baixo e as oitavas fazem a mesma melodia. Percebe? Ó, Sol foi pro Fá sustenido. E aqui, Sol foi pro Fá sustenido na misinha. Sol foi pro Fá sustenido, certo? Então, isso, memodicamente, é mais pobre, ainda mais pro dedo de lado. Geralmente, o que a gente faria nesse caso seria isso aqui, ó. Colocar o Lá na ponta. Que daí você evita a duplicação da terça. Fica mais interessante se você fizer dessa forma, né? Mas, na teoria fria, vamos dizer assim, na aula de formação de acordes, tá certo. Na aula de harmonia e contraponto, tá errado. Porque você tá fazendo oitavas paralelas, certo? Então, essa é uma razão que a gente evita a duplicação de acordes. É pra manter, né? A gente evita a duplicação da terça. Pra manter o contraponto, certo? Então, é isso. Eu espero que a aula tenha sido útil e interessante. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. E a gente se vê na próxima.